Salve, salve seus perturbados, mano. Nós estamos ali, rapaziada, no Mercado Unico, tá ligado, mano? Tá ligado, caralho. Vou comprar duas algemas, rapaziada. Vou algemar o spray. Tô cheio nervoso, mano. Vou voltar. Mesmo. Vamos ver, será que vai tomar um broque, mano? Tomar um broque morrer, hein? Vai aqui na favela, aqui, rapaziada. Vamos por aqui, né? Por cima. Tá atento aí, aqui, não, não. Nossa senhora. Chegamos aqui na favela, aqui. Acho que vou passar por baixo, lá mesmo, rapaziada. Vou descer ali. Desce aqui. Nossa senhora, vai. Nossa, vai. Vai. Desce pra estrada, mesmo, né, rapaziada. Melhor, né? Não quero arriscar, mano. O mecânico não vai vir aqui nunca. Deixa eu fazer essa cortinha, né? Passa a linha que eu acho cheio, né? Já chega lá de 2V. É, parece que aí na favela tá lotado, né, rapaziada. Então, vamos ver onde não está sendo carro aqui. Pra ninguém roubar, né, mano? Desligar o motor, né? Já vai puxando aquele like, seus boca cabelos. Já vai fazer aquela loucura, mano. Vai comprar as algemas aqui e vai algemar os otários, mano. Vamos ver, né? Quem cai. É, mano. É bom, viu? É bom demais fazer isso, rapaziada. É, já vai ficar... Ah, mano. Vou matar aqui, caralho. Ó, vou matar esse caralho, né? Não vou matar, não. Não fala pra ele to reggae, não. Senão ele vai... Ele é esperto. Comprei uma algema. Comprar mais uma. Inovar o colete aqui, né, rapaziada. Ah, mano. Esqueci de trazer dinheiro pra comprar, pra coisar. Bora, rapaziada. Compramos aqui o bagulho aqui. Tá mandando mensagem e texto, hein? Tá esperto com ele aqui, né? Ih, mano. Ah, cara que é? Ah, cara que é, pra já. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Os algemas ta ali, GG demais, vamos embora então Né rapaziada, passou direto hein Bora lá né rapaziada, algembar aqui, deixa o vídeo pra o grande, assiste até o final Ainda vai fazer merda mesmo, vocês sabem que vai fazer merda Já sei que eu vou dizer pro cara Esperte a cara ali mano, aqui rapaziada, você tem que ficar esperto a todo momento É RP brava mano Tira com o veículo, já fica olhando a todo momento, se alguém vai tirando o veículo E um bora lá rapaziada, um bora lá, provocar o crime Colocar o sentimento do veículo Bora que bora Agora eu vou baixar um Um áudio baú superfabão no vídeo, porque eu tô foda e pedi o outro mano Enquanto eu pedi oito mano Pode pegar feitinho Meu Deus E aí não vou baixar num poste nenhum Deixa eu ver se é que ele fica acabado Os caras ali na abelha do caixa, mas tá convertendo assim pra mim O amanhã meia até hoje é mal os otários O negócio é tomar multa mesmo O negócio é tomar multa rapaziada Eu não entendo dessa não rapaziada Não entendo dessa não É aqui rapaziada, é aqui que é o local da atleta mano Aqui vou falar a verdade pra vocês viu Oxi mano Aqui é o local da atleta mano Fica só vendo Acho primeiramente que Deixar ela Mais ou menos Ah tá aqui em cima Esse aqui mesmo, esse aqui ó Ele correu mano, ele tá esperto comigo, ele já sabe já É o Lucas mano Eu vou fazer curva pros viados Ele não respondeu a pros viados Os viados da pros viados Já foi um mano Já foi um Pois é, fica nervoso Vem meio ali ó É rapaziada, pelo jeito ele nem percebeu Ele nem falou nada Ficou pra ir sem graça Deixa eu fazer com isso que você já tem Ai começou a gravar já Vamos ver se nós achamos um atalho ali dentro do hospital né rapaziada Vamos ver se nós achamos um atalho ali dentro do hospital né rapaziada Acho que Essa ai tá né Aqui ela abri minha lojinha Ah otário Ele quitando lá, ele quitando Ixi, mano A gemou o médico doido Ah, pô, deixa eu ver o que tá, mano Nossa, o outro lado não falou nada Deixa eu ver o que tá, mesmo Aí não Mas espera aí voltar aqui, né, rapaziada Pra ver a reação desses dois aqui, mano Vou colocar até um pause, mano Vai ver, se vai crachar ou vai voltar Voltou, voltou, voltou Voltou, voltou Ai, vai, vai, vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ae, 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 ae. Excuse you. Because I'm gonna jump real fast. I'm on the sea. Ae, 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 ae. Ae, ae, ae. Ae, ae, ae. Tirar meu outro mano. Vão lá ver o outro. Esquidia favor do céu, viado. Ae, ae, tá na polícia tirar já. Agora eu tô dobo, nao. Por que ele nem chum, viado. Vai ter ali agora que ele foi bom, viado. O cara tá com nick igual o meu, pô, o bucho aqui, ele tá louco. Também que aqui o meu, o meu é atirador, né, nesses berquinhos. Mas, pô, mano, acho que ele tá aqui. Ah, mano, é o meu Gmail, ele. Nossa senhora. Ele é meu amigo, rapaziada. Ah, sacanagem que o Gmail acabou, mano. Meu Deus, eu vou lá comprar. Eu vou estar aqui indo, né, velho. Não, 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 vou lá comprar mesmo. Ixi, vou lá. Peraí, mas até agora eu vou no meu carro, não, vai lá. Não, vou sim, tá louco, no meu carro. Ah, mano, tem sacanagem. E aí é o primeiro, poxa. Meia, dois, 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 um. E aí, fazemos uns... o 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